Cara, eu mandaria ele me respeitar, tá ligado? Tipo assim, eu acredito que ele já tá fazendo isso, que ele parece ser um cara muito humilde, mas tipo, ele não me subestimar, entendeu? Porque por mais que eu sou novo e tudo, o bicho vai pegar, mano. E eu quero que você luta comigo de verdade, tá ligado? Vem pra cima, não corre, tá ligado? Vamos pra guerra e que vença o mais duro, o mais forte e o melhor. O papo é reto sempre, né? Eu vou pra nocautear, né? Então, eu sei que ele é um cara que tem a mão pesada, então, assim, vai ser briga de cachorro grande. Então, assim, igual da vez que eu lutei com o Henrique, não vai passar do primeiro round. Nós dois precisamos de um round só. Então, a letra é essa, velho. Vai cair no primeiro round, ou eu ou ele. Simples assim, velho. Porque o bicho tá a mão pesada, mano. Eu tenho também, entendeu? Então, assim, só que eu tenho mais a malandrade de lutar com o Luvinha, né? Eu tenho mais experiência, eu tenho mais luta do que ele, eu tenho muita luta de boxe. Não perdi no boxe até hoje, tô 6-0. Então, assim, velho, isso é uma puta vantagem, tá ligado? Mas vem a questão da idade, mas ele tem a juventude, mas tem a experiência, né? Então, é igual da vez que eu lutei com o Henrique. É uma aposta, né, meu? Então, assim, velho, a galera que vai ver, que for ver ou vai comprar o PPV, pode ter certeza que vai ser no primeiro round. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri